Kátia Regina Mendes Suarte Queiroz era empresária, dona desta fábrica de temperos em Senador Canedo. Ela vivia com o filho e com o marido nesta casa, que fica bem perto da fábrica. Na manhã do último domingo, o filho dela, Ariel, teria tido um surto psicótico. Foi aí que ele matou a própria mãe. Depois de esfaquear a mãe, Ariel Suarte Queiroz desceu as escadas e se encontrou com o pai no meio do caminho. Ele disse que precisava fugir porque tinha acabado de cometer um crime. O pai subiu para socorrer a mulher. Ariel saiu desesperado pelas ruas do bairro e conseguiu se esconder num lote baldio. Enquanto Ariel se escondia, o pai dele pedia ajuda para os vizinhos para socorrer a mulher. Kátia chegou a ser levada para uma unidade de pronto atendimento ainda com vida, mas não resistiu. De acordo com o laudo, foram mais de 20 facadas. Então é coisa bem triste de se ver, de se acompanhar. Foram os funcionários da UPA que acionaram a polícia militar. Em poucos minutos, Ariel foi encontrado deitado no meio do mato. Ele tem 26 anos e é filho adotivo do casal. Ele não resistiu à prisão e estava ciente do que tinha feito. Ele falou que matou a mãe, confessou o crime, não teve resistência quanto a isso não. Realmente confessou. O corpo de Kátia Regina foi velado também em Senador Canedo. Ariel continua preso. A motivação a gente ainda não sabe. Agora com a polícia civil para fazer investigações para descobrir a real motivação do crime.